CAPÍTULO 101 TRAIÇÃO A cena fez com que os outros olhassem em choque. Quem teria pensado que o lendário Lorde Guanjun seria derrotado tão facilmente por um jovem? Mestre? Eling Yun e os outros exclamaram enquanto corriam para o lado do Lorde Guanjun. O grupo de pessoas olhava furiosamente para Quan Shen, mas ainda não conseguia esconder o medo em seus corações. Nenhum de vocês ataquem ele. Lorde Guanjun firmou-se e disse a seus discípulos. Ele mal conseguia se aguentar sozinho. Olhando para sua figura, Zaufeng sentiu seu coração aquecido. Se Lorde Guanjun não tivesse dito isso, todos teriam o destino de serem mortos sem piedade. Tio Shu, eu não sou nenhum assassino. Quan Shen sorriu quando seus olhos pousaram em Beimoi. Chua? Sua figura desapareceu quando ele apareceu na frente de Beimoi. O que você fez? A expressão de Beimoi mudou quando ele percebeu que sua força interna havia sido selada. Quan Shen estava na frente dele, mas ele não fez mais nenhum movimento. Irmão Beimoi, você é discípulo do tio Shu Han, então você deve saber que os nove ranks do caminho marcial são apenas uma fundação. Que só no caminho marcial sagrado é onde realmente começa, a voz de Quan Shen era calma e reconfortante. Os outros presentes, como Zaufeng, não sabiam o que ele queria dizer. Eu sei. Beimoi tentou quebrar o selo em seu corpo sem que ninguém percebesse, os nove ranks do caminho marcial são conhecidos como o reino consolidado com o significado de fortalecer a fundação. Depois do reino consolidado vem o reino ascensionado e então o reino espiritual verdadeiro. O reino ascensionado é conhecido como o caminho marcial sagrado no mundo mortal, quando se ultrapassa os limites dos mortais. Reino consolidado, reino ascensionado, reino espiritual verdadeiro. Sua análise fez Zaufeng e os outros entrarem em pensamento profundo. Era difícil imaginar que os níveis do caminho marcial fossem apenas uma base para consolidar a fundação. O mundo é maior do que vocês pensam. Seu mestre está apenas no segundo céu do reino ascensionado e ele é apenas uma formiga no clã. Quan Shen disse zombeteiramente. Uma formiga. Todos os discípulos ficaram zangados. Não humilhem meu mestre. Eling Yun e Yang King Shan gritaram. Quan Shen tinha o mesmo sorriso casual e não se incomodou em explicar. Embora estivesse sozinho, ele ainda mantinha a vantagem contra quase dez cultivadores do nono rank e um artista marcial sagrado. O lado de Lorde Guan Jun não se atreveu a fazer qualquer movimento precipitado. Isso é força. Se alguém tiver força suficiente, eles nem precisam temer toda uma província de Guan Jun. Zaufeng ficou chocado e desamparado ao mesmo tempo. O jovem em sua frente tinha o poder de esmagar todo o palácio de Guan Jun com seus pés. Veja, seu mestre nem sequer discordou de mim. Ele é apenas um subalterno do clã, um talentoso gênio como você estaria limitado por ter alguém como ele como seu mestre. Quan Shen disse lentamente. O rosto de Beimoi estava vermelho enquanto tentava quebrar os selos dentro de seu corpo, mas falhou todas as vezes. O que você quer? Beimoi finalmente desistiu. Ele tinha que admitir que este jovem à sua frente tinha um poder que superava o de seu mestre e o mestre deste último tinha excedido o reino ascensionado, atingindo o reino espiritual verdadeiro. Meu mestre é alguém que alcançou o reino espiritual verdadeiro e um ancião do clã Lua Quebrada. Ele tem o poder de olhar para os céus, e é uma pessoa verdadeiramente poderosa. A voz de Quan Shen tinha excitação e admiração nele. Reino espiritual verdadeiro Este era um reino que até Lorde Guanjun se curvaria. As palavras de Quan Shen deixaram Lorde Guanjun sem palavras. Talvez o que Quan Shen falou fosse a verdade. Neste momento, ambos os lados estavam quietos. Os olhos do Lorde Guanjun cintilaram tristemente quando ele suspirou, Beimoi, você pode tomar sua decisão. Ha ha ha! Chiu-chu! Você é tão cooperativo, você acha que você é digno de ser o mestre de Beimoi também? O riso de Quan Shen era arrogante. Logo ele se voltou novamente para Beimoi, meu professor é conhecido como mestre Hayun e ele está lhe dando a chance de deixá-lo ser seu mestre, você está disposto. Mestre? Isso! Hesitação apareceu no rosto de Beimoi. Se você concordar e se tornar um discípulo de um ancião, você pode se tornar um discípulo interno imediatamente. Dessa forma, você terá um ponto de partida mais alto e terá a chance de conhecer os verdadeiros gênios em todo o continente, a voz de Quan Shen estava cheia de persuasão. Os corações de Zaufeng e dos outros não muito longe começaram a balançar também. Como seria o verdadeiro nível mundial? Voltando à cidade pluma do sol, Zaufeng já estava expectante pelo mundo exterior. Se você se tornar um discípulo de um ancião, você terá um futuro ainda maior. A voz de Quan Shen suavizou. Ele não atacou Beimoi, em vez disso, ele falou sobre o mundo exterior. Neste momento, a decisão de Beimoi era se tornar um discípulo comum ou se tornar o discípulo de um ancião. Hehehe, você também deve saber mais uma coisa. Shu Han não está em termos amigáveis com meu mestre, Mestre Hai Yun. Se você entrar no clã como discípulo dele, posso prometer que você não terá um bom futuro. O sorriso de Quan Shen estava cheio de frieza que fez os jovens soluçarem. Não era difícil imaginar que o Lorde Guan Jun e o Mestre de Quan Shen tivessem um relacionamento ruim. Se alguém fosse um discípulo do Lorde Guan Jun e entrasse no clã, eles seriam suprimidos e seus futuros bloqueados. Por mais alto que fosse o talento de Beimoi, ele ainda era uma formiga aos olhos de um ancião. Se o ancião quiser suprim-lo e impedi-lo de crescer, seria simples. Ouvindo isso, suor frio apareceu na testa de Beimoi. Qual é a sua decisão? Quan Shen gentilmente esticou suas mãos e abriu o selo que suprimia a força interior de Beimoi. Hesitação apareceu no rosto de Beimoi quando ele olhou para o Lorde Guan Jun e Quan Shen. Os outros discípulos estavam prestes a gritar com ele, mas Lorde Guan Jun nos deteve. Finalmente, Beimoi disse inexpressivamente, estou disposto a seguir o Mestre Hai Yun. Depois de tomar essa decisão, ele sem expressão sentiu os olhares de raiva e descrença dos outros. Bom, muito bom. Mil anos depois você não se arrependerá desta decisão. Um olhar satisfeito apareceu no rosto de Quan Shen, então ele imediatamente apareceu na frente do Lorde Guan Jun. Tio Xu Han, eu estou aqui para tomar este discípulo que está disposto a vir comigo. Não há nenhum problema, não é? Quan Shen tinha uma expressão presunçosa enquanto olhava para o Lorde Guan Jun. Em seus olhos apareceu um traço de deboche enquanto admirava a expressão impotente do Lorde Guan Jun. Vá! Lorde Guan Jun estava pálido, enquanto ele acenava com as mãos, parecia que tinha envelhecido 20 anos em um instante. Neste momento, Zhao Feng e os outros não podiam suportar olhá-lo nos olhos, todos sabiam o quanto de cuidados e expectativas Lorde Guan Jun tinha colocado em Beimoi. Neste momento, um supergênio tinha sido tomado diante de seus olhos pelo inimigo, como poderia ele não estar triste? Zhao Feng parecia ouvir o sangue percorrendo pelo coração do Lorde Guan Jun. Xu Han O professor disse-me para dizer-lhe algo, você será pisado por ele por toda a sua vida. Sua mulher e seus melhores discípulos também foram tomados por ele. Quan Shen disse friamente antes de partir. Vá! Lorde Guan Jun quase desmaiou de raiva. Você será pisado por ele por toda a sua vida. Sua mulher e seus discípulos também foram levados por ele. As frases ecoaram por todo o salão duas vezes. O coração de Zhao Feng e dos outros congelaram, era difícil imaginar o que Lorde Guan Jun tinha passado pelo clã. Lorde Guan Jun foi derrotado por essa pessoa todas as vezes e até perdeu a mulher que ele amava para o mestre Hai Yun. Ele gastou tanto tempo e esforço para criar um gênio que pudesse vencer aquela pessoa, mas esse discípulo também foi tomado pelo inimigo. Esta é uma luta injusta, que o mestre Hai Yun está apenas brincando com o mestre. Injustiça e raiva surgiram no coração de Zhao Feng. Ele era apenas um discípulo externo, então não havia muitos sentimentos entre eles, mas neste momento, ele tinha o desejo de fazer justiça ao oponente. Vendo Bei Moi e Quan Shen indo embora, a moral das pessoas restantes era baixa. Eling Yun, Yang Kinshan, Nangong Fan estavam todos zangados enquanto juravam e amaldiçoavam Bei Moi por trair o mestre. Não culpem Bei Moi. Lorde Guan Jun disse amargamente. Mestre, por que você ainda está defendendo aquele bastardo? Nangong Fan disse com raiva. Lorde Guan Jun respirou fundo como disse, Bei Moi é muito inteligente. Com seu potencial, seu cultivo poderia ter sido aleijado se ele não concordasse. Por que um gênio como ele seria tomado pelos superiores do clã, que é algo que o mestre Hai Yun não quer ver? Ouvindo a análise do Lorde Guan Jun, Zhao Feng e os outros compreenderam imediatamente. Bei Moi não tinha escolha. Lorde Guan Jun parecia muito mais velho quando olhou para os discípulos restantes, Bei Moi se foi, mas ainda haverá três recomendações. Agora que Bei Moi saiu, a competição era menor, o que era uma coisa boa para os outros discípulos. O potencial de vocês é muito inferior ao de Bei Moi. Uma vez que vocês entrarem no clã, o mestre Hai Yun não vai lhes incomodarem pessoalmente desde que seus desempenhos não sejam tão ótimos, mas os outros discípulos no clã vão, voz do Lorde Guan Jun era impotente. Ele não tinha muita esperança nos discípulos restantes, ele estava apenas cumprindo seu dever como seu mestre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí